oi bom dia bem nossa da licença chegar mais perto assim nós tive de longe te jurei amor eterno em legal nossa mas pra ser bem mais sincera misericórdia olha vou até embora porque olha hoje não é meu dia mesmo deus me livre nós quer ver mais pegadinhas como essa inscreva-se no nosso canal do youtube e se divirta